Vai colocar na tela, tá aí na tela, lembrando é uma foto do quadro, não tem nenhuma arte ainda, mas tá aí como foi organizado no dia, então são definidos em 4 grupos, grupo A, B, C e D, todos os grupos com 5 equipes, no grupo A tem Jorge Wetter, o Atlético Jorge Wetter, San José, o Bela Vista, Juventude, no grupo B Alvorada, São Jorge, NH, o Vileta, o 4 Ases, no grupo C, DLPB, Os Meninos, Alviverde, Aldax e Dá Pra Cá, e no grupo D, Jardim Monções, RB Hiperó, Cascudinho, Bela Vista e Canabrava, e esses aí os grupos definidos do campeonato Vardiano lá de Hiperó, mandar um abraço pro Hugo, se você tiver azards aí, você manda pra gente, que daí na semana que vem, não sei quando vai ter início a competição, mas, se você tiver mais informações, passe pra gente, que a gente vai divulgando aqui.